Erros que comprometem a nossa imagem e o nosso visual final. Então, pelo amor de Deus, esses cinco erros que eu vou falar aqui hoje pra vocês, gente, nenhuma mulher elegante não dá pra fazer, tá? Nenhuma mulher que quer ser efetivamente uma mulher bem vestida não dá pra fazer isso, não. Porque realmente, gente, não fica legal, tá? Compromete e as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, mas tem nada a ver, gente, isso não tá legal. Tá? Então são coisas que a gente tem que fugir. Viu? Pra quem tá chegando hoje por aqui ou tá chegando essa semana e não me conhece muito bem, eu sou a Marina Gasola, fundadora do canal Seixi que Cabe no Seu Bolso e ensino mulheres maduras a estarem sempre bem, sempre elegantes, confiantes e seguras dentro das roupas que gostam de usar. Primeiro erro, excesso de acessórios. Excesso de acessórios. Excesso de acessórios. Quando eu falo acessórios, eu quero dizer colar, anel, brinco, pulseira, relógio, lenço. Tudo, gente. Tudo de acessórios, tá? Pode ser chapéu, pode ser bolsa, entra em acessório também, acaba que entra tudo. E quando você peca pelo excesso com esses elementos, não tem jeito. Fica pesado demais o look, fica muito, fica over, né? Então, assim, não dá pra... Eu coloquei, assim, só pra ilustrar colares, mas eu quero dizer, assim, tudo. E esse ficou, cortou a imagem, mas tem lenço no pescoço, tem colar, tem pulseira, tem anel, tinha brinco também, a imagem ficou muito grande. Aí você vai me falar assim, Marina, mas é o seguinte, eu não posso combinar, então, colar com brinco e tudo junto, assim, fazer conjuntinho? Acho que eu tenho um conjuntinho aqui pra mostrar pra vocês. Tipo assim, ó, tudo combinadinho, né? Pulseira, brinco, colar... Poder pode, gente. O problema é o excesso. Em matéria de acessórios, eu vou falar um pouco pelo meu estilo. Pra mim, o menos é mais. Eu gosto, assim, eu uso, às vezes, umas composições, assim, de colar e tal. Eu tô de brinco, tô de anel, tô de pulseira, tô de tudo. Mas, assim, não é uma coisa que chama tanta atenção a ponto que você me olha e fala assim, nossa, ela exagerou. Pelo menos eu acredito que não, né? Diferente desses outros que eu mostrei aqui pra vocês. Então, gente, vamos pegar leve. Leve, outra coisa. Esse colar é um colar legal? É um colar legal, mas olha o jeito que ela colocou. Com uma blusa que tem uma textura, que tem um trabalho. Então, assim, brigou completamente. Então, a gente tem que se ater a isso. Tem gente que usa, sim, e ainda usa lenço amarrado à bolsa, pulseira, brinco, relógio, aquele monte de pulseiras. Então, eu acho que fica muito. Tem que prestar atenção. Usar salto alto sem saber andar de salto alto. Então, é aquela coisa, gente. Às vezes você acha que você tá chiquérrima porque você tá de salto. Erro seu. Pra mim, hoje em dia, não existe dessa mais de você, pra tá elegante, pra tá bem vestida, precisa tá de salto alto. Nem salto, se você quiser. Qualquer tipo de salto, mesmo que seja um salto pequeno. Não precisa, gente. Você pode muito bem tá chique, elegante, bem vestida, usando rasteira, sandália rasteira, usando sapatilha, usando tênis, usando mocassim. Não precisa de salto. Só que você vai e coloca na sua cabeça. Ah, porque eu vou no shopping hoje, eu vou de salto. E aí, o salto não se adequa à situação. Quando você vai pro shopping, o que é uma coisa que você mais faz, normalmente? Anda. Você anda e anda muito. Você vai explorar as lojas, você vai olhar e tudo e tudo mais. Então, assim, não dá, gente. Pra ir com um salto desse que eu mostrei aqui. Não é verdade? Então, vamos ao salto quando a gente realmente souber andar no salto. Não tem coisa pra mim pior, uma das coisas mais deselegantes que eu vejo, sem querer criticar, gente, os outros especificamente. Tô criticando ninguém especificamente. Mas, de uma maneira geral, quando você vê uma mulher andando de salto, assim, sem traquejo, né? Tropeçando, mancando, não anda de uma maneira legal, não anda de uma maneira alinhada, fica muito feio e perde completamente. O que era pra ser elegante, fica deselegante. Usar, ah, gente, isso aqui eu coloquei, a imagem. Mas, olha só, usar uma barra da calça, a barra da calça arrastando no chão. Isso, pra mim, é péssimo também. Péssimo. A barra tá comprida. É uma calça flare e tal, a modelo é bonita e tal. Gente, mas barra da calça arrastando no chão também não é legal. Nada legal. Por quê? Porque fica, fica parecendo que, sei lá, você comprou uma calça maior ou que você não fez a bainha. E aquela calça vai ficando, aquela barra vai ficando suja. Vai ficando enroladinha atrás, assim, já viram? Ela vai dobrando. E o pior de tudo, fica suja mesmo. Você vai pisando em cima daquilo, vira uma anarquia total, né? Então, deselegante, no meu ponto de vista, ao extremo. Super. E aí, eu até deixei pra chamar a atenção de vocês. O que acontece muito com calça flare, calça pantalona, wide leg, que são modelos pra serem usados realmente mais compridos, mas nunca falei pra vocês que é arrastando no chão, né? Outra coisa, vestido longo e saia longa. Cai tudo dentro dessa mesma proposta, tá? É deselegante, é feio, gente. Não é legal. Passa a impressão de desleixo. Que você não cuidou do seu visual. Não fez nem a barra que precisava fazer. Tá feio, não é legal. Então, assim, cuidem disso. Aí você vai falar, Marina, qual é o tamanho ideal, então? Isso aí cortou um pouquinho, né? Modelo linda, tá, gente? Nada contra, pelo amor de Deus. Só coloquei a barra ali dela, que tá sobrando um pouquinho. Então, assim, por mim, que é o que eu sugiro pras minhas alunas que tem lá dentro das minhas aulas do curso, é isso. E eu falo sempre pra vocês aqui também. Barra de calça é um dedo acima do nível do chão. Pelo menos é o que tá usando hoje. É o que tá mais em alta. Pode ser que mude, né, gente? Tudo muda. Mas, pra calça flare, calça pantalona, calça wide leg, que são modelagens que precisam de ter um caimento da barra ali pertinho do chão, é assim, não pode nem tá curta e nem tá sobrando. É um dedo do chão. Quando você coloca uma calça wide ou uma calça pantalona com um sapato de salto, imagina que vai aparecer só o bico do seu sapato, tá? Tem gente que fala assim, ah, é no meio do peito do pé. Não é no meio do peito do pé que vai ficar curta se você tiver de salto. Não vai ficar bom. Sobra da barra da calça, que é outra coisa também. Tipo assim, ó. Tão vendo que ela tá com uma calça skinny? E a calça skinny tá embolada em cima do pé ali, no peito do pé? Isso também não dá não, gente. Fica feio demais, na minha opinião. Não fica bom. Essa aí até não tá das piores, não. Mas coloquei pra falar da... Porque muita gente gosta de usar calça skinny com botinha de cano curto, né? Eu também gosto de usar. Mas eu sugiro que você não embole a calça assim por dentro do cano da bota, não, viu? Ou você compra uma calça e faz bainha, se a bainha tiver dessa forma assim sobrando. Ou você deixa ela assim topo a topo com o cano da bota. Topo a topo. Tá? Porque aí vai tá a bainha feita, bonitinha, em cima da bota. Só que assim, no topo, ó. Uma encontra a outra muito de leve. Ou então você dobra, o que eu também não gosto muito, tá? Vou ser sincera. Ou corta. Faz a bainha bonitinha na costureira, gente. É o melhor. Por quê? Barra embolada, o que que é? Além de encurtar a sua silhueta, gente, fica feio. É tecido que tá sobrando ali, sem precisar sobrar. Ó, tem um outro exemplo aqui, ó. Imagina isso aí. Imagina se ela resolve desfazer a dobra da calça. Tá? Vai... Me parece que vai ficar comprida pra ela, né? Então, assim, essa barra da calça dobrada, assim, só serve pra encurtar a silhueta dela. Olha, parece que a perna dela é minúscula em comprimento. Por quê? Porque ela dobrou o jeans e dentro, por dentro, o jeans é de um tom mais claro. Que normalmente é assim, viu? Normalmente dá diferença. Na parte de dentro da calça jeans. Então, quando você dobra, cria uma quebra de perna ali, de silhueta. Por conta da cor, né? E não fica bom. Imagina se ela tivesse feito a barra dessa calça bonitinha. Ela ia ter uma continuidade até o cano do tênis. O cano alto do tênis. Então, gente, não dá pra ser feliz com essas barras de calça desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Não é? Vamos cuidar do nosso visual? Vamos cuidar da nossa imagem? Então, assim, barra de calça, gente, enquanto não tiver levado na costureira, não use. Simples assim. Depois que você fizer a barra, aí tudo bem. Outra coisa que o pessoal pergunta muito pra mim, assim, ó. Marina, eu tenho uma calça flare. Comprei ela e ela é comprida pra mim. Eu preciso fazer a barra dela. Eu gosto de usar com salto médio. Quando eu for usar sem salto, com sapatilha, ela vai ficar comprida, né? E aí, o que eu faço? Nada. Você não faz nada. Você usa essa calça com o salto que você marcou pra fazer a barra na costureira. Não vai dar pra você usar essa calça, gente, com sapato sem salto, sapato de salto médio e sapato de salto alto. Isso é fazer mágica. Não existe mágica. Então, você vai ter que pegar essa calça, pensar mais ou menos com os sapatos que você vai usar, com a altura do salto que você vai usar. Se você tem alguns saltos médios, na mesma altura, que ficam legais pra usar com essa calça e com as blusas aí que você tá pensando, pronto. Vai na costureira com o salto, leva o salto na bolsa e fala assim, faz a barra dessa calça pra esse comprimento de salto, essa altura de salto aqui. E aí, se você tiver uns dois, três naquela mesma altura, pronto, resolvido. Tem que ser assim. A Carmen tá falando aqui, decide o sapato que vai usar e faz a barra depois. Exatamente. E aí, se você gostar muito de calça flare, você compra uma outra calça flare e aí você se programa pra usá-la e fazer a barra dela com sapato, pra sapatos de salto mais comprido, mais alto. Combinado? Deixa eu ver. Tá bom. Então, mais um erro. Roupa amassada, gente. Roupa amassada. Ontem a gente falou muito aqui na live de, ó lá, a saia todinha amassada, sobre peça de roupa em linho, né? Eu falei muito com vocês. Então, eu vou abrir uma exceção aqui pras peças amassadas. E a minha exceção vai ser a roupa de linho. Por quê? Porque eu acho que linho, gente, mesmo amassado, é chique, na minha opinião. Porque todo mundo sabe que linho é uma peça que amassa e amassa pouco não, amassa muito, né? E assim, é aquilo. Um paletó, um blazer, uma calça, uma saia, um macacão em linho. Você sentou, vai amassar. Você dobrou o braço, vai amassar. E aquilo, a gente já tá acostumada com linho amassado, gente. Vamos ser sinceros, né? E todo mundo sabe que o linho é, naturalmente, uma proposta super sofisticada, super refinada, super chique e super fino. Então, o linho pode amassar, tá? Na minha opinião. O resto, não. O resto, não. Quando eu falo de sair de roupa amassada, gente, porque assim, depois acaba amassando. Dependendo do tecido, amassa mesmo, né? Viscose, por exemplo. Depois você vai usar, amassa. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de você sair de casa com uma peça que você pegou do guarda-roupas e a peça ficou dobrada, tá amassada. Entende? Isso não é legal. Depois que você estiver usando, gente, é óbvio que vai amassar. E aí, não tem como você vai lá e passa a roupa toda hora, né? Não existe isso, tá? Então, quando você tirar a peça do seu guarda-roupa, se ela estiver amassada porque ela ficou dobrada. Por exemplo, assim, ó. Estão vendo essa calça aqui, ó? Tá com uma marca ali na perna, ó. Uma marca reta, de coisa dobrada. Isso não há. Isso aí não dá. Porque a pessoa sabe que isso aí é uma marca de dobra. Não é uma marca de amassado que você sentou e amassou a calça. Então, esse tipo de cuidado, na minha opinião, precisa ter. Sabe? Se você quer ser uma mulher elegante, bem vestida, considerada uma mulher bem vestida, esse tipo de erro, todos os erros que eu falei aqui hoje com vocês, tá fora de cogitação de acontecer. E assim... Não...